O aeroporto vai dar a fecha, o aeroporto Olha aí, ó Tá? Tem um machinho de barco que tá fechado Você vê o que foi reto, filho? Aí você vai lá na frente Aqui tá, ó É, vamos aqui no cantinho Essa parte aqui é uma faixa certinha Aqui simulou o passo também Eu ia deixar aqui pra ele, não é mais difícil E o ciclista tem o direito de andar na via também Me conto com o código de trânsito brasileiro Então essa parte que é a largura certinha de aparte É que é o do acostamento A priori, né? É, ó Certo? É, ó É, ó É, ó É, ó A CIDADE NO BRASIL Aparentemente ficou muito bom A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma mochila muito pesada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aparentemente ficou bom Os motoristas reclamando De trepidação Vocês se arrumaram?